Para trazer a atualização de um caso que a gente começou a acompanhar ontem à noite do influenciador bolsonarista Alan Frutuoso Vou abrir aqui na Home Dual essa atualização que a gente teve agora, há pouco Mostrando então que o influenciador que foi preso ao tentar deixar o Brasil rumo à Argentina Tem um histórico de violência contra a mulher e porte de armas ilegal Isso segundo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN Essa informação consta em um relatório do órgão que foi enviado à CPI do 8 de janeiro E que o UOL teve acesso aqui então A gente aproveita para resumir o caso mostrando que o documento sigiloso mostra Que esse influenciador se identifica como um jornalista independente Que tem histórico de violência contra a mulher e porte ilegal de armas O relatório não especifica certinho a fonte da informação nem detalha aos casos Mas já traz à tona esse traço bem relevante aqui para a discussão, né galera A reportagem não conseguiu contato com a defesa do bolsonarista ainda Segue nesse esforço de reportagem e está aberto aí para manifestação Segundo a ABIN, em vídeos depois do 8 de janeiro Mostra o influenciador incitando pessoas contra a autoridade estatal Contestando os resultados das eleições presidenciais de 2022 E as medidas de polícia judicial também executadas contra os invasores das sedes dos três poderes Além de alimentar teorias conspiratórias Mas diz então não ter a confirmação da participação dele nos atos de 8 de janeiro Aqui a gente também detalha um pouquinho mais de como foi a prisão dele A gente lembra que ele é investigado por participar, divulgar e incentivar de outro ataque Aquele lá que entra na lista de eventos que foram considerados ali um ensaio para o 8 de janeiro Eu queria aproveitar para entender um pouquinho essa situação desse influenciador com vocês Mais cedo a gente falava inclusive com a Lilia Schwartz, antropóloga Sobre esse papel de influência A gente viu que logo depois de ser preso chegou a fazer live Falando para não perderem a esperança no Brasil Depois dessa prisão dele O que a gente pode ler agora tendo então esse recorte a mais De violência contra a mulher, por exemplo, contra o influenciador Acho que a gente teve um probleminha com o seu áudio Se você puder verificar aí rapidinho para a gente continuar Pronto, está ligado Perfeito Eu estava falando que é emblemática essa tentativa dele de fugir Como escreveu o nosso colega Justiça de Souza hoje aqui no UOL Eles descobriram que atentar contra a democracia pode dar cadeia Depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo TSE Ficou claro que a justiça agora é para valer e vai pegar todo mundo Vai para a cadeia Aliás, tem muitos que ainda estão desde o 8 de janeiro Eles foram longe demais E são muitos Ainda falta pegar muita gente que ainda não foi descoberta Esse aí é um deles que tem um monte de prova contra ele e não tem escapatória Mas tem outros que acharam que iam ficar livres e não vão ficar Eu tenho certeza que assim como no caso da Marielle Agora a justiça e a polícia unidas Perdão, a gente não conseguiu ouvir as suas últimas duas frases Provavelmente Nós vamos chegar à raiz da questão, eu acho Peço só para o senhor repetir, por favor, Couto O finalzinho da sua colocação A gente teve um problema com áudio e não conseguiu te ouvir Hoje está difícil Mais parte, mais parte Questões técnicas Acontece, acontece Eu acho que é uma grande oportunidade Esses dois casos eu vejo da mesma maneira Da Marielle e do 8 de janeiro E todos os atentados contra a democracia É uma política de governo que se instalou no Brasil em 2019 E que levou a todos esses acontecimentos Marielle é anterior Mas acobertaram esse caso aí já no governo do Jair Bolsonaro E foi essa política fascista que foi implantada aqui Que levou a tudo isso e tirou do armário os personagens comercial Que é um agressor de mulheres Eles são todos assim É um perfil dessa gente É muito parecido São muito corajosos nas redes sociais E para bater em mulher Mas na hora do vamos ver como está acontecendo agora Eles tentam fugir rapidinho Aliás, isso é uma prática deles de tentar fugir É, se fala